Música Fala pessoal, tudo bem? Velo Motor Service Car com mais um vídeo para o nosso canal Seguinte galera, hoje eu trouxe para vocês um Peugeot Passion 207 2010 1.4 Flex Esse veículo, ele encontra-se hoje com 130 mil km rodado, ok? Os primeiros minutos aqui eu vou estar mostrando para vocês como está tirando o para-choque frontal Para-choque dianteiro desse carro Começando aqui tirando os 4 parafusos torques que encontram-se na parte superior É bem tranquilo de desmontar esse para-choque, viu galera? Ele tem 4 parafusos na parte de cima, 4 parafusos torques na parte de baixo Próximo ali ao protetor de cárter, ok? E uma porca 10 em cada lado do para-lama, tá bom? E aí precisa desmontar ali, não precisa retirar o para-barro, tá? Mas precisa somente fazer uma pequena abertura ali Soltar ele um pouco da borda interna do para-lama Que você consegue já ter acesso ali, visualizar Essa porca que fixa a lateral do para-choque E aí precisa dar uma esterçada na roda para você ter um acesso melhor Então é bem tranquilo Em torno de 20 minutos É possível estar retirando o para-choque desse veículo, ok? Esse veículo é de um cliente nosso Ele entornou suficina essa semana pelos seguintes defeitos O veículo estava trabalhando com a temperatura muito alta Acima da normalidade, tá? Então ele trabalhava a 105 graus E dava alguns picos a 110 E estava variando E o cliente reparou que o motor estava muito quente E o ponteiro também lá em cima, né? E ele trouxe para a gente fazer uma análise aí Fazer uma revisão Uma revisão de final de ano Ele queria viajar com o veículo, né? Ele aproveitou para dar uma geral no carro E outro defeito também interessante que estava tendo nesse carro Que ele morria Ele apagava, o motor apagava do nada E o cliente ficava na rua E às vezes o motor voltava com 20, 30 minutos, né? E tinha algumas avarias na injeção E aí a gente substituiu o sensor de rotação BCM, tá? E já aproveitou para trocar a bobina E as velas do veículo que eram originais, tá? E relacionado a esse defeito do veículo morrer Resolveu perfeitamente O veículo ficou sensacional, tá? Padrão de fábrica funcionando perfeitamente E nesse caso da temperatura Foi trocado Recipiente, o reservatório de água O nível de arrefecimento, né? Mangueira do retorno do radiador O cliente tinha trocado já o radiador Já trouxe com o radiador novo E também Nós trocamos o motor da ventoinha, tá? Então por isso que eu estou mostrando como retirar o para-choque Aproveitando aí porque Nós fizemos a substituição desse motor da ventoinha E também do termostato do primeiro e segundo estágio, tá? Nós retiramos os relês, tá? Que fica acoplado nessa caixa Dois relês verdes originais do primeiro e segundo estágio Foi medido, eles estão funcionando perfeitamente, tá? O motor da ventoinha ligava da seguinte forma Você batia numa ferramenta nele E ele funcionava, tá? Então a gente estava A alimentação dos relês Chegamos a testar a fiação Ver se algum fio quebrado E tudo estava ok Funcionando perfeitamente O chicote, a conexão Não tinha nada oxidado Porém Quando dava 90 graus O relê armava Mandando sinal para ativar a ventoinha E ela não funcionava Então quando a gente batia com a ferramenta Ela voltava E essa ventoinha Ela tem um par de escovas dentro Tem um induzido E com o tempo realmente dá defeito Não tem o que fazer Depois de milhões de voltas aí Funcionando Ela tem uma certa vida útil Solução é substituir, galera Não é difícil, tá? São três parafusos que fixam Após a substituição Voltou a funcionar perfeitamente 88, 89 graus Ela ativa, ela liga Voltando aí O padrão Deixando o veículo funcionando Com a temperatura correta Consequentemente O veículo Economiza mais combustível Trabalha na forma Na temperatura Do padrão de fábrica Está aí o teste Dele funcionando Vou mostrar para vocês agora Ativou A ventoinha ligou Mostrar a temperatura Do painel Essa aí Tem que ser a temperatura Exata Funcionamento Do sistema de arrefecimento De 90 para baixo Quando o ventoinha liga Cai para 87 85 graus Tá bom? É isso aí, galera Fica a dica Deixem um like no vídeo Inscrevam-se em nosso canal Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau Tchau